Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames e hoje um vídeo muito especial, né? Eu digo porque um dos melhores jogos da minha vida recebeu hoje, pra baita surpresa, não só minha, mas de todo mundo, um patch, né? Pra Playstation 5, um update, se eu não me engano, um update 1.08, algo assim que trouxe pro Playstation 5, desbloqueou, né? No Playstation 5, os 60 quadros por segundo e galera, sim, faz uma baita diferença no jogo pra gente que tá acostumado a jogar os jogos, né? De Playstation 5, sempre rapidão, tal com uma fluidez, né? Da nova geração, 60 FPS e tal quando a gente pega um jogo que é a 30, cara, a gente sente na hora a gente sente na hora, é até gozado, porque o nosso olho acostuma com isso, né? Não sentíamos falta disso quando não existia agora, mano, é muito perceptível e eu vou mostrar pra vocês isso no próprio gameplay, tá? Eu vou começar um New Game Plus aqui só pra gente poder brincar um pouquinho vou jogar o início do jogo com vocês toda hora fazendo comparações, voltando colocando 30 quadros, voltando pra 60 pra que vocês possam ver como é que é, tá? Esse update é gratuito ninguém vai precisar pagar por nada isso é muito legal por parte, né? das empresas envolvidas, tal, da Sony, enfim e bora aproveitar se você tem o Playstation 5, meu, já coloca o jogo lá se já desinstalou, instala de novo baixa o patch e experimenta cara, que você vai ter outra aventura sério, vai ser muito diferente e você pode comprovar no vídeo de agora então, quem puder, já deixa o like aqui que muito ajuda o nosso conteúdo, tá? e também, se não é inscrito no canal se inscreva, você já é bem-vindo, tá? se você se inscrever, vai fazer parte da família olha que legal, né? e não se esqueça também de ativar o sininho de notificação pra não perder nada, beleza? então, deixa eu só mostrar pra vocês, pessoal aqui na... eu acho que já tá ok o som deixa eu ver eu acho que vocês estão me ouvindo bem é... aqui na opção visualização tá aqui o segredo, ó estão vendo aqui? 60 quadros 30 quadros o jogo original pra Playstation pra Playstation 4, né? Playstation 4 Pro é 30 quadros só que agora olha só agora nós podemos colocar a 30 quadros, beleza? ajustar a taxa de quadros desejada apenas para o console Playstation 5 então, vamos lá começar um novo jogo e eu vou toda hora mudando pra que vocês possam perceber a diferença, tá? vocês vão notar tenho certeza vamos colocar moderado mesmo normal pá ok o vídeo vai tá todo segmentado, tá pessoal? então vocês podem usar os atalhos que tem aqui embaixo não tem problema nenhum, tá? eu vou tirar a minha câmera pra que vocês tenham melhor imersão e qualquer coisa a gente vai voltando, tá bom? vou deixar assim que eu acho que fica bem melhor, né? eu sem sombra de dúvidas pessoal eu posso dizer pra vocês que esse jogo é um dos melhores que eu joguei na minha vida se não for o melhor é o jogo que mais me impactou isso é fato e eu não posso negar quem assistiu há um ano atrás a live aqui comigo sabe disso mano, o bagulho foioso eu vou fazer silêncio agora tá? e logo mais a gente volta bora curtir juntos não sei o que aconteceu era pra eu levar ela pros vagalumes e ir embora você atravessa meio país com a pessoa ela precisava achar um sentido pra imunidade dela acho que eu tava começando a acreditar nessa história de cura ou então eu só queria ajudar ela aí a gente a gente chegou achamos os vagalumes vou pular, tá pessoal? eu acho que vai demorar muito essa intro vamos direto pro gameplay que é o que nos interessa aqui né? quando nós fizermos novamente o gameplay de novo bonitinho tal aí a gente vê tudo na inter que agora não é o que nos interessa então tudo que for cena me perdoem eu nem lembrava que tinha essa cena de início eu vou tá pulando beleza? vamos lá tá bom a primeira coisa que se faz pra você perceber pelo menos é a primeira coisa que eu faço num jogo né? de Playstation 5 quando eu sei que ele é nativo lá nos 60 frames é o famoso 360 galera olha isso eu peço pra vocês que coloquem tá? no pelo menos no 1080 60 pra que vocês vejam a fluidez que eu tô vendo aqui agora vocês estão vendo ó isso aqui é 60 frames por segundo fluido não tem trava nada agora quer ver a diferença? eu vou lá no nas opções e vou mudar pra 30 olha só notaram? olha como trava é como eu falei quando não existe quando a gente tá acostumado a jogar no console que não tem o recurso mano de boa é normal só que olha só tá travado eu vou até fazer melhor quer ver? eu vou tirar vamos lá aqui cadê? cadê? cadê a opções? visualização eu vou tirar o desfoque de movimento pronto ó olha isso galera vocês estão sentindo? olha como trava ah Calil não tô notando nada pra mim tá tudo igual tá mesmo? presta atenção então vamos lá rapidão 60 olha aí certeza cara? olha como fica fluido caras esse é o poder dos 60 quadros por segundo no jogo muda totalmente muda totalmente vamos lá colocar de novo o desfoque e vamos seguir um pouquinho ó cara que delícia dá vontade de jogar tudo de novo galera se você se alegrar eu faço série de novo mano na moral a gente jogou em live né a primeira vez eu faria uma série de boa desse jogo não tem drop de frame cara não tem nada liso 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 ó olha isso liso 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 ó ó isso aqui ó mais uma vez rapidinho 30 ó tão notando a diferença a impressão que dá é que dá uma travada no olhar né ó agora agora voltando pra 60 de novo limpo 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 como se estivéssemos jogando no PC cara que jogo maravilhoso e sabe o que eu fico pensando guys isso pra mim esse jogo é o ápice nos gráficos tá ligado eu fico imaginando a hora que daqui uns 2 anos 3 anos eles inventarem e fazer um The Last of Us Part 2 remake com tudo que o PS5 tem a oferecer a nova geração cara eu não consigo imaginar o que que nós vamos ver de diferente tá ligado hoje a gente não consegue ver mas é a mesma coisa quando a gente jogou The Last of Us pela primeira vez no Playstation 3 não imaginávamos que aquilo poderia melhorar né e olha o que a gente tá vendo hoje é insano é insano tecnologia é um bagulho muito apaixonante cara principalmente quando é aplicado em games né só pra avisar vocês ó no DualSense eu tô sentindo o galope do cavalo cada galope né cada toque que o cavalo dá no chão treme o meu DualSense então legal eles já incorporaram né isso pro Playstation 5 no jogo da hora quando jogamos né no Playstation 4 Pro não tinha óbvio provavelmente pra dar tiro acho que vai ser o mesmo esquema vai ter alguma coisa no DualSense e a trilha sonora desse jogo é maravilhosa também puta merda cara meu Deus como é gostoso cara como é gostoso já deu pra ter uma ideia né vamos lá no menu principal de novo ou colocar no aqui ó vamos dar uma olhada a gente tem vários saves várias partes do jogo de quando a gente jogou pela primeira vez e tal ah tem até aqui ó de um NG+, que eu tinha começado aqui de quando terminamos o jogo eu acho é ó caramba saudade mas vamos ver aqui ó vamos ver o ambiente aberto que Seattle pelo menos Seattle é bem grande né eu não me lembro onde foi que eu fiz esse save mas vai dar pra gente poder ver a diferença dos frames em qualquer lugar mas eu prefiro um lugar bem claro eu acho que esse é o ideal mas já vai comentando cara já vai comentando aí eu nem preciso terminar de ver o vídeo não já vai comentando aí o que você tá achando se você notou diferença se não pra você é tudo mais do mesmo se seus olhos não conseguem ver isso ou pô Cali eu notei pra caramba ficou muito melhor ou tanto faz coloca é interessante cara eu adoro ler os comentários as vezes eu não tenho tempo de responder todo mundo mas sério eu leio todos 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 ó então beleza a gente tá bem no comecinho mano aqui tava bem no comecinho aqui tava bem no comecinho deixa eu ver se tem ah ó tá tremendo tem tem também ó tá tremendo o controle então eles colocaram sim cara eles colocaram funções tá aqui aquele esquema que eu falei pra vocês né ó 360 ó dá pra ver quanto mais rápido você virar você vai ver que se você olhar só pra ela não vai te incomodar não vai te incomodar tá da hora pra caramba se nós formos lá e colocarmos 30 vou tirar o desfoque pra ficar melhor pra você notar olha aí tá vendo mano é muito perceptível caras eu sei que tem pessoas que pô Calil eu não consigo notar mas tudo bem não tem problema tá mas eu acho que muita gente vai conseguir notar a diferença mano olha como o cenário girando é tremido tá vendo tremidaço tremidaço voltando não treme mais ó fluido 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 aqui eu não lembro eu acho que eu já tinha eu tinha que fazer né a missão ainda com a menina subir lá em cima abrir o portão tal eu não vou buscar fazer missão pessoal porque a ideia não é essa tá mas seria até interessante se eu tivesse um um trechinho onde eu pudesse tá mostrando pra vocês até mesmo um combate mas eu nem vou porque já faz um ano que eu não pego o jogo eu não lembro das mecânicas direito ou nada vai dar ruim de qualquer forma né mas eu acho que deu pra mostrar pra vocês qual é a diferença agora vamos lá é isso mesmo a gente vai ter que ir atrás fazer toda a missão mas é isso aí pessoal basicamente né o pera aí deixa ela parar de falar isso depois a gente vai lá isso é é isso mesmo é isso guys eu espero que vocês tenham gostado o vídeo é bem curtinho mesmo 15 minutinhos é mais pra mostrar pra vocês qual foi a diferença qual foi o upgrade que chegou nesse patch novo pra Playstation 5 deixando o jogo um jogo de Playstation 5 né com pelo menos o recurso de 60 quadros por segundo eu fiquei meio que animadinho pra jogar isso aqui de novo mano e se tipo assim vocês estiverem né animados pra isso também cara comentem mas comentem bastante tá que a gente joga tudo de novo ou em live ou eu gravo não sei ainda mas eu super me interesso em rejogar ele agora com essa qualidade né que vocês estão vendo aí se notaram comentem se não notaram comentem também a sua opinião é muito válida e pra lá de importante pra gente que monta esse conteúdo tá bom pessoal é isso bora lá se você tem Playstation 5 repito baixa joga se divirta tá não se esqueçam de seguir o Leo nas redes sociais principalmente lá no Twitter onde eu sou mais ativo e também no Instagram pra que você tenha acesso não só aos nossos bastidores né como também a sorteios exclusivos que só acontecem lá um forte abraço tudo de bom fiquem com Deus até o próximo vídeo se Deus quiser valeu pessoal até mais Tchau